Esse é o Lenovo IdeaPad 3 com processador Ryzen 7 5700U, um notebook que analisei inicialmente há mais de 2 anos aqui no canal, assim que chegou ao Brasil, e ele está retornando por um motivo simples. Ainda gera muito interesse no público, segue no mercado a todo vapor, aparentemente vendendo bastante. Diria que um ponto-chave foi o processador, a AMD acertou em cheio com esse chip, tem 8 núcleos físicos mais 8 virtuais, é poderoso para a categoria, curiosamente bate até modelos lançados depois pela mesma fabricante. Uma configuração desse IdeaPad que tem aparecido bastante nas lojas é a que traz Ryzen 7 5700U, claro, com 12GB de RAM e 512GB de SSD, sistema Linux. Pode ser encontrada abaixo dos R$ 2.800, em várias ocasiões, bem abaixo. Comprei um desses numa oferta ótima, formatei e coloquei o Windows para ter uma segunda experiência com a máquina. Inclusive, já deixo a dica, para quem quiser ficar sabendo quando ela está em promoção, assim como outros notebooks, smartphones, não marque bobeira, entre em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram, onde pessoalmente indico aos meus seguidores ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição correspondente ao seu app escolhido. Beleza, mas e o que achei do Lenovo nesse segundo tempo? Chegou a hora de minhas impressões 100% sinceras. Temos aqui um Note de categoria intermediária, com construção em plástico, sem sofisticações. Só que até hoje é um design que me agrada demais, viu galera? A tampa é limpa, a tela tem bordas finas e o visual é discretão, super adequado para ambiente acadêmico ou para o trabalho. Ficam umas marcas de dedo aqui e ali sim, nada absurdo. Depois de testar um bom número de concorrentes, vejo que o teclado que a Lenovo colocou aqui é mesmo um ponto positivo. Tem teclas em ótimo tamanho e pressionamento agradável, com precisão alta. Não é retroiluminado, não fica no nível daqueles encontrados nos modelos gamer da marca, mas é um destaque. O touchpad logo abaixo é normalzão, nada de especial a declarar. A conectividade não é ruim, vocês veem aí uma entrada para cartão SD full size, tem muito laptop vindo com micro SD, menos útil em minha opinião, mas a USB-C inclusa do outro lado é só para dados e energia, não dá saída de vídeo. E também não existe porta para rede cabeada, que ainda vem aparecendo em outras máquinas similares. O carregamento padrão é feito pelo plug redondo ali, o carregador em si é compacto. No primeiro iPad 3 que peguei, tinha percebido um probleminha nos alto-falantes. Eles davam um zumbido, algo como bzzz, bzzz, em vários sons mais graves. Atrapalhava um tanto minha experiência, fiquei em dúvida real sobre se era defeito. Nesse aqui o resultado foi melhor. Para ser preciso, ainda existem uns 20% do zumbido que percebia lá no outro. Então vou dizer que o áudio não é um ponto forte, embora eu tenha ficado tranquilo com esse retorno mais convencional agora. Tava devendo mostrá-lo aberto e vocês veem aí. Configuração com um eventoinha, menos do que num modelo para jogos, normal. Aqui no canto inferior tem espaço para um HD ou SSD de 2.5 polegadas, SATA. O cabo veio incluso na caixa, legal para expansão. E do outro lado da placa estão o SSD do tipo NVMe de 512GB que já veio instalado. É um modelo menor que está com um complemento em metal para ser preso na placa. Além dele, está ali o pente de memória RAM. A situação aqui é o seguinte, 4GB de RAM são soldados na placa e esse modelo aí veio com um pente de 8GB colocado ali na entrada, somando os 12GB anunciados. Já testei um pente de 16GB ali no lugar desse de 8, somando 20 no total, 16 mais 4 onboarding. Então ele vem com 12, mais que suficiente, e quem quiser pode ir até 20. Desses 12GB de RAM, 2 já vem consumidos pela placa de vídeo Radeon, vou chamar assim, tá, integrada. Sobram então 10 para o sistema. Pensem vocês que quem pega as variantes com 8GB de RAM de fábrica fica um pouco mais apertado. Sobraria algo em torno de 6 para o Windows. Enfim, falo da placa de vídeo já já. Agora vou meio que repetir algo que disse em minha primeira publicação, que foi o seguinte. O principal ponto fraco desse IdeaPad 3 é a tela, sem dúvida. É um painel Full HD, boa resolução, mas é um TN, quer dizer, um tipo de LCD que possui cores mais fracas, mais lavadas como se fala, e que também distorce fortemente a imagem quando visto de maneira angulada. Os ângulos verticais são os mais problemáticos por aqui. Olhando de cima ou mais de baixo, a imagem distorce legal. Nos laterais, o drama é menor, mas ainda existe. É aquela coisa, para quem está acostumado com notebooks básicos, vai ser só mais uma tela. Ou seja, qualidade igual ao que você já conhece. Nada mais, nada menos. A questão é que hoje em dia, felizmente, estão chegando ao Brasil alguns notes dessa mesma classe com o painel IPS, cores mais fortes que não distorcem quando vistos de cima ou dos lados. Por exemplo, o Galaxy Book 2 da Samsung apareceu recentemente no canal, e para essa categoria tem a tela como destaque. É um IPS muito superior à TN do IdeaPad 3, colocando lado a lado, nota-se uma diferença significativa. Já li alguns comentários de pessoas dizendo que é só saber calibrar a imagem do Lenovo que se resolve o problema, mas não é bem assim, gente. Claro que é possível dar uma tunada para reduzir o prejuízo, mas ainda vai ser uma tela inferior às IPS mais simples. Agora, pegando esse Galaxy Book 2 como referência, se ele vence em tela, existe outro aspecto em que o IdeaPad passa à frente. Na verdade, o teclado é 1, o do IdeaPad é superior, mas me refiro mesmo ao desempenho em games. Nenhum dos dois é voltado a jogos, mas aqui a gente tem um chip gráfico integrado, AMD Radeon Vega, que arranha muito melhor nos games que o gráfico Intel do Samsung mencionado. O chip AMD é mais bem otimizado para isso. Por exemplo, instalei o GTA V e em resolução HD com gráficos baixos consegui ótima fluidez na casa dos 60 quadros por segundo. Foi sem miséria mesmo, até em momentos movimentados ele mantinha o desempenho, enquanto isso o Galaxy Book 2, que testei, pegava uns 40 quadros por segundo com quedas em horas intensas. É uma vantagem bacana para o Lenovo. No Forza Horizon 5, também em HD com gráficos no baixo, eu até consegui uma taxa de quadros relativamente alta, mas não fiquei fã do resultado prático, porque rolaram umas quedinhas de performance que atrapalhavam a constância da ação. Talvez haja umas configurações a se fazer para melhorar um pouco, estou dando uma geral. Lembrando que eu sempre entrava no software da Lenovo, o chamado Vantage, e escolhia o modo de melhor performance antes de jogar. Também instalei o novo Sonic Superstars e com resolução HD pude habilitar efeitos gráficos avançados e ainda assim consegui na casa dos 60 quadros por segundo quase sem quedas. Outra vez melhor que o Galaxy Book 2, que até conseguiu essa mesma suavidade, embora sem os efeitos visuais. Para complementar de forma genérica, outros games leves, como The Sims 4, vão rodar sem problema. Então reforçando, não é um Note focado nessa parte. Só que quem está com um orçamento que morre, ali na faixa abaixo dos 3 mil, para essa galera o chip gráfico Radeon integrado é um adianto e trouxe ganhos evidentes. Não deixa de ser um ponto forte. Vale dizer de passagem que não sofri com temperatura alta demais tanto no sensor do chip quanto na carcaça, em minha jogatina. Vamos lá. Em programas de escritório, de estatística e afins, ele vai com os pés nas costas. Ainda mais considerando os 12GB de RAM. Photoshop. Roda? Roda. Mas lembrem que a tela não tem fidelidade de cor alguma. Se for o caso, joga a imagem para um monitor externo e resolve. Mesma coisa para edição de vídeo em Full HD, que é possível. A bateria retornou resultados similares aos que eu conhecia. Na verdade, um pouco melhores. Consegui algo acima das 5 horas em uso de escritório com autonomia digna. O Lenovo IdeaPad 3 com Ryzen 7 5700U permanece sendo uma opção boa em 2024. Esse processador dele saiu muito bem dimensionado lá atrás. Ainda é ótimo hoje e mantém o computador dentro do circuito, digamos. Agora então, que está tendo essa variante com mais memória e armazenamento de fábrica, acaba sendo um pacote bem configurado. Uma compra segura. Não existe produto perfeito. E no caso deste aqui, a tela realmente é um calcanhar de Aquiles. Especialmente para quem almeja trabalhar com imagem ou tem um nível de exigência alto, de repente porque já usou tela superior. Quer focar nisso? Tem o Galaxy Book 2 da Samsung, existem certos VivoBooks da ASUS com painel IPS. Agora, quer aproveitar um bom teclado e extrair o extra desse chip gráfico Radeon? Pode mandar ver no Lenovo sim, não tem muito erro. É o melhor que existe? Difícil cravar assim porque estão sempre saindo concorrentes, existe variação nos valores da concorrência, vale uma análise de preço no momento da compra. Mas quem quer pegá-lo ou já pegou um, garantido é. Lembra mais uma vez, para ficarem sabendo de promoções, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram, os links estão na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram escolham o gostei e o joinha. Para quem ainda não for inscrito, é de graça. Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição e a gente se vê. Até mais.